Certo, as bestas do Rio Negro estão soprando bolhas lá no fundo. Então, vamos atravessar, hein, Glodis? Voltou na hora! Nene, olha só esse portão! Não posso passar por ele! Precisamos achar a chave! Ah! Ioooo! Esse portão é enorme. Preciso de Glodis para abri-lo. Mene, não sei se gosto de passar por cima de pessoas. Eles não sentem nada, estão mortos. Você está morto, mas eu não quero passar por cima de você. Isso porque você e eu, Glodis, somos amigos. Oh, Mene! Olá! Senhorita Colomar! Viemos para salvá-la! Ei! Menos barulho! A cidade inteira está dormindo. Mas eu quero correr! Quando virem a potência do meu carro, vamos ser o assunto da cidade. Tem razão. Vamos precisar de um bom lugar para esconder essa máquina. Por falar em esconder, será que Medgar está aqui? Vou ver o que consigo descobrir. Hum, bom investimento pensando bem. Tem potencial? Não é, Murano? Não é, Murano? Senhor Flores, estou pronto para levá-lo agora. Mene Calavera, é você? Você não era... Um assalto? Vim aqui para buscar aquela bengala. Eu a quebrei na cabeça de uns monstros horríveis lá na floresta. Estou procurando na mulher chamada Mercedes Colomar. Bem, ninguém com esse nome passou pela cidade, pode acreditar. Eu também estou procurando alguém. Por isso, observo as chegadas e partidas com muita atenção. Quem você está procurando? Bem, se você quer saber, é minha mulher. Soube que ela morreu pouco depois de mim e que, como eu, estava atravessando a terra dos mortos a pé. Disseram que todas as almas perdidas vêm para a rubacaba. Então, vim esperar por ela. Você deve amá-la muito, Celso. Sim, é verdade. E ela está com todo o meu dinheiro. Como sabe se ela não chegou antes de você? Oh, Mene, se ela tivesse chegado antes, certamente teria esperado por mim. Vou ajudá-lo a encontrar sua esposa. Como ela era? Oh, veja. Consegui isso no DDM e fiz cópias para distribuir. Ela não é demais. Deve ter sido linda com pele. Não éramos todos nós? Sabe de algum lugar para ficar aqui na cidade? Qual é a sua faixa de preço? Em torno de, no máximo, nada. Bem, então, talvez seja a hora de começar a pensar em um emprego. Você tem um emprego para mim aqui? O que você sabe fazer? Vendas. Bem, isso qualifica para algum cargo, mas... Temos só um esfregão. Lamento, Manuel, mas preciso arrumar este lugar para abrir. Certo. Eu aviso se encontrar sua mulher. Ela estará perguntando por seu amado Celso. É a mulher de Celso. Acho que nem com pele ajudaria. Não, 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 não. Ainda não. Você deve tomar cuidado por aqui, estranho O Bakava não é mais a cidade pacata que costumava ser Ora, ora, parece que temos um novo veículo na cidade Com licença, preciso dar uma olhada Bem, é quase tudo de fábrica, com algumas modificações aqui e ali E esse barulho é do turbo? Você já viu essa mulher? Aham, se essa é a mulher que você procura, ouça um conselho Esqueça, ela partiu daqui semanas atrás, numa cabine aconchegante para dois E não estava só Como você sabe que ela partiu daqui? Não acredito É um golpe duro, rapaz, mas é preciso enfrentar Tome, leia no meu diário do porto se quiser ver por escrito Há seis semanas, numa terça-feira, duas passagens, pagamento à vista Eu mesmo quebrei o champanhe na proa Como você anda por aqui com tanta neblina? Ah, depois de viver no caso tanto tempo quanto eu, peregrino Você sabe onde está? Pelo cheiro do mar, pelo som da sirene solitária Pelo toque frio e salgado da brisa Uau! Manny, posso usar um tapa-olho? Só por perguntar, o que você tem sob o tapa-olho? Pois eu sei que não é um olho Oh, bem, quando eu era vivo tinha um tapa-olho como este Este aqui é separador fantasma E esse globo ocular gritava como uma carpideira Quando sopravam os ventos alíseos Então resolvi tapá-lo Talvez eu fique aqui há algum tempo Há trabalho nesta cidade? Oh, há muito trabalho nas docas, mas é tudo do sindicato E não posso ver você naquele sindicato Estamos procurando na mulher chamada Mercedes Colomar Não sou muito bom com nomes Ela tinha alguma tatuagem ou sinal especial? Não que eu tenha visto Bem, como eu disse Sou tão bom com nomes quanto você com a neblina Ei, Manny Nós estávamos no meio de uma conversa aqui Ei, ei, tá bem Ouça, eu sei como você se sente, filho Eu também já perdi alguém muito especial Acenei para ela do cais Enquanto ela se afastava do porto E nunca mais a vi Como ela se chamava S.S. La Mancha era seu nome Mas não me faça falar dela É muito difícil para mim A atuação vocal é muito boa Vocês viram aquela fraquejada? É muito difícil para mim Ó, fica de promessa para o chat Quando a gente terminar Vai demorar uns dias, umas semanas aí Mas aí eu vou atrás do nome dos dubladores Para dar os devidos créditos A esse belo trabalho deles E eu tinha o original desse aqui, tá? Só para constar Uma caixa bonitinha Com manual O manual era lindo Mas o tempo leva, né? Já me mudei muito na vida Acabei perdendo a caixa Doando Jogando fora Sei lá o que aconteceu Celso, sua mulher partiu a dois meses Com outro homem Está tudo aí Oh, Manny Haverá algo mais constante na natureza Do que a traição de uma mulher Esqueça sua mulher, Celso Você se esqueceu da sua? Vou procurá-la Você fica com o meu trabalho aqui Este esfregão pelo menos não vai decepcioná-lo A bússola pendurada no cabo também será útil A bússola pendurada no cabo também será útil Ei, chefe Você não vai descer? Tem um cliente procurando por você Você sabe que eu não gosto de me misturar com clientes Bem, mas com este você vai querer se misturar Ela parece ser seu tipo Bem, parece uma noite calma na velha Rubacaba E é, senhoras e senhores Parece que a fácil vida burguesa Deu uma amaciada nos ossos do nosso velho Manuel Calaveira Que passa mais de um ano Residindo e transformando sua lanchonete em, veja só E veja só, um cassino Um bar e cassino E aparentemente com bom contato e boa relação com os habitantes da Terra dos Mortos Porém, alguma coisa chama a atenção dele O que será? Uma visitante Quem será essa visitante? Bom, a gente vai descobrir no próximo gameplay É óbvio, porque este é o cliffhanger Perfeito Magnífico e sensacional Como eu falei pra vocês Essa história é cheia de intriga Mistério Suspense Ação E Esse é só o começo Esse é só o começo ainda da aventura de Manuel Calaveira Será que ele vai conseguir encontrar Mercedes Colomar? O que aconteceu com ela nesse meio tempo? E qual é a relação dos dois dentro dessa grande intriga de conspiração? E quem está por trás dessa conspiração? E quais são os seus reais motivos? Então isso a gente vai descobrir ao longo da semana E especificamente no próximo episódio do Green Fandango